Já estão imediatamente na sessão. Então, no governado, no silêncio, projetos que necessitam de apoiamento. Atenção! Projetos, seis projetos de autonomia, que tentaram liga de pregouro. Requerimento! Requerimento! Por favor, por favor, apelado, por favor, caderniz. Requerimento de pedido de transformação em comissão geral. Vamos submeter ao voto o favor, senhoras deputados do Paradeu, deputado Romandini, pela hora.